o que eu tô fazendo a minha vida aí aí que eu tô arrumando um seguinte detalhe meu carnal tem três de mão tá então se lasca lascou o que que nós tá arrumando a nossa vida né eu tava baseado começando mais um vídeo que top para o canal domingão resolvemos gravar um vídeo aqui diferente para vocês que eu estava com saudade dela aqui no canal rapaziada mas eu trouxe aqui novamente para vocês mas esse vídeo eu vou ser bem sincero rapaziada esse é o vídeo mais perigoso que eu vou fazer aqui no canal o mais complicado que tem um risco grande da cocô de dar bosta ou não né mas que deus nos não tem rapaziada tá nas mãos de deus que se deus quiser não vai acontecer na trouxe de volta ela aqui no canal rapaziada ó velho tem um cara que faz uns perguntas tipo assim você terminou com sua namorada rapaziada o que que já viu com o cacau assim rapaziada tamo aqui de volta trouxe a bendita aqui o seu vídeo deu bom aqui no canal rapaziada para quem não assistiu o vídeo dela buscando ela na escola deu muito boa viu rapaziada é o seguinte mano olha tá na rua que meio que deserta e que não passa praticamente nenhum carro a rua também não é muito boa mas pelo menos dá para fazer o teste rapaziada hoje ela vai dirigir o carro assim rapaziada você não tá entendendo tanto que tá sendo difícil fazer esse vídeo mano porque para quem sabe ninguém dirige meu carro é muito difícil para dar só os cara mesmo que consegue dirigir porque é o carro assim te explicou uma coisinha que antes para quem não vai entender ah não uma dirigir esse carro aí deve ser fácil mais você segurar a porta para mim e não sei lá o que rapaziada esse câmbio aqui do meu carro ele tem as buchas aqui dentro estourada mano e eu não mandei arrumar até hoje e por que preguiça mesmo rapaziada aqui ó tá vendo ele é um câmbio mole mano ele é um como que câmbio que realmente difícil de se manusear embreagem coisa acelerador fim tudo tranquilo como se fosse qualquer outro carro manual para dirigir mas o câmbio aqui você tem que passar a marcha na hora certa porque senão não passa ela arranha inteirinha rapaziada parece que tem um gato debaixo do carro né você está ligado bom seguinte faz aí rapaziada é o seguinte mano bora fazer esse teste para ver se ela realmente sabe dirigir né porque na realidade rapaziada quem te ensinou a dirigir seu eu te ensinou quanto tempo você me dirige carro manual é um ano um ano um ano sem dirigir carro manual a última vez você lembra como é que foi dirigir foi de boa eu vim aqui na vila de baixo eu vim aqui dirigindo dirigindo de boa matou ninguém entropelou ninguém foi preso não não graças a a não então tá bom riso de ser preso na antena cozerada se bate na minha mão que louco meu filho mas cadê essa moto é imaginária né mas se bater a imaginária ah não entendi entendi é você sai no camburão gato eu não dou conta rapaziada é o seguinte bora ver como é que vai ser esse negócio porque ela falou que tem a base de dirigir carro manual mas eu vou falar um negócio para você eu acho que quem conseguiu dirigir meu carro até hoje o único é o andré mano sinceramente porque a hã o juvão de dirigir o rapam tudo chegava nas esquinas rapava tudo né juvão pelo amor deus rapaziada bora colocar ela aqui dentro do carro ajustar o banco tudo bonitinho daquele jeitão qual vai ser o tito o tito vai se é coloquei meu namorado ele dirigir meu carro é bachado tem que colocar o corcinha todos os vídeos do canal é corcinha 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 aí ó o dia que eu trocar de carro vai ser outro nome então é isso rapaziada bora colocar ela aqui vamos ver o que vai dar né velho agora mesmo depois vou pedir pra você filmar de longe pra ver se ela tá boa mesmo no trem eu não posso ser filmada não ah não pelo amor deus você vai aparecer por favor direitos autorais direitos autorais é de musa você não tá cantando é de mágica direitos de imagem que eu vou cobrar então ela tapa o rosto dela pronto aí vou borrar a cara dela rapaziada então é isso mano bora fazer esse teste comenta aí rapaziada sinceramente não assiste até o final do vídeo agora não quer dizer não pula né comenta aí vocês acham que vai dar bom não ó vou pôr o gopro na sua cabeça para ver o que você tá errando para a galera comentar então vai ter duas visãozinha aí para vocês fechou partiu vamos vamos fia quer arrumar cabelo aí manda um salve aí aí ó a lá ó câmera zona aí ó com a cabeça quadrada é isso aí rapaziada ajustou o banco do jeito que você quer coloca pra frente levanta aí tá bom aí pra você ele vai ficar um pouquinho mais pra trás mesmo aí é só você ficar colando um pouquinho mais reto tá ficou bom aí mesmo pisa na embreagem pisa no freio para ver se tá tudo certo não pode chegar mais pra frente a perna não pode ficar escada não vai aí filé é rapaziada tamanho dessa pessoa aqui também tem que ser lá na frente o que eu tô fazendo na minha vida velho aí ó o que que eu tô arrumando aí rapaziada olha o tamanhozinho da pessoa ali dentro do carro ó combina né é isso aí rapaziada bora pra cima eu vou deixar até ali na esquina ali você vai ter que virar o carro também filho vai ter que aprender não se for pra aprender tem que aprender tudo fala a verdade tem que engatar até a quinta correr oitenta e dois por hora oh mentira tô brincando né ai vamos entrar aqui já o catupio né mas ainda nada não ai joga fora pra mim amiga boa sorte tem que pedir boa sorte pra mim lembrando um seguinte detalhe meu carro não tem frente de mão tá então se lasca lascou não você tá esquecendo o principal do carro o que você não tá lembrando não o que sim eu quero sentar mesmo ah essas horas rapaziada pelo amor deus essas horas falando de senta essas horas é o que menos importa eu tenho que cuidar da minha vida porque eu tô brincando seguinte o que que você vai fazer primeiro eu? é desengatou aí ó desengatou liga o carro aí pra nós pode ligar solta ae olha ligou o carro pronto vídeo acabou rapaziada tamo junto espero que você tá brincando vamos embora ó não você tem que me ensinar de frente direito Jesus eu vou ensinar certinho mas tem que aprender seguinte você já tem as mães mais ou menos de como faz ou não do carro? é tipo assim de que a primeira coisa que tem que fazer pôr primeira, segunda não primeira, segunda eu sei eu sei passar demais é normal sabe normal? o negócio que pega a embreagem você pode só ver aqui ó tá vendo? é então fala o seguinte pisa na embreagem até o fundo coloca o seu pé em cima do acelerador mas não acelera tá vendo? coloca o primeiro é é olha esse carro seu aqui colocou? aqui ó eu vou fazer junto com a sua mão pra você sentir aqui ó não precisa fazer força não Vitor olha aí tá de primeira pronto você vai soltar devagarinho o pé da embreagem na hora que você sentir que o carro tá querendo sair você vai acelerar meu Deus vai devagarinho aí devagarinho Vitor você tem que acelerar porque o carro apaga vai desengatou volta a chave ligou de novo você tá me deixando nervoso eu tô observando eu tô observando pra prender também tô brincando já sabe ela não sabe? vai vai aperta a embreagem engata a primeira aí engatou a primeira começou a soltar você vai na hora que você falar solta eu solta não assim ó solta devagarzinho você vai morrer solta devagarzinho a embreagem e vai acelerando ao mesmo tempo mas acelera pouco vai acelera acelera vida acelerador é aqui vida eu sei eu tô apertando aonde não mas não tava acelerando vai vambora vambora vai liga de novo erros de cravação esse é a parte dessa parte aqui rapaz vai ter 30 minutos de vídeo vai agora é o seguinte acelera pra me ver o negócio ah você é mais pra baixo entendeu? é o meu um pouquinho mais afundado vai piso da embreagem engata a primeira ao mesmo tempo se tiver soltando a embreagem você vai acelerar vai mas não muito solta a embreagem devagar viu talvez seu pé saia grandão liga devagar você tem que apertar você tem que sair devagar pisa a embreagem pra você engatar aí pisa o freio o carro tá descendo aí calma é porque eu tô nervoso pode ficar de boa calma gente eu relaxo pode ficar de boa fala sem brilhante a galera vai liga pisa na embreagem você vai pisar na embreagem gato primeiro agora faz o seguinte eu vou ver seu pé vai solta parou solta devagar em cima ó igual meu pé aqui ó ó então solta acelera 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 aí agora você vai controlar no acelerador pode soltar a embreagem tá vendo? quando você tirar o pé do acelerador vai mais devagar pisou vai fechou? estamos andando pode ir vai de primeira até ali que eu vou te ensinar a fazer a curva e você voltar faz o seguinte pisa na embreagem agora solta o pé do acelerador engata a segunda vai mesmo processo aí pronto vira aí ó rapaziada sabe o que eu tô ensinando? que daqui um dia uma hora ou outra eu vou precisar ela vai fazer os corpos pra mim desengata pisa no freio agora você vai fazer o seguinte aqui pra nós ah não eu não quero fazer curva por favor hã? deixa eu andar no quarteirão então vai vai reto aí vambora vambora no quarteirão acelera esse aqui ele tem que acelerar muitos carros não precisam acelerar tanto mas esse aqui precisa porque é motor fraco pisou na embreagem engatou a primeira pode acelerar antes pra você sentir acelera aí agora solta devagarinho e vai acelerando ao mesmo tempo aí vai indo assim rapelos aí já pode virar de boa sempre a mão pelo lado de fora pelo lado de dentro você vai sempre dobrar a mão e não vai virar aí pode ir pelo lado de fora vida é era um dia nossa o celular é do temperatura no máximo você acredita que o celular deu temperatura no máximo? olha olha só 100 ai passei terceira respeito desengada é a primeira sua que ainda tá meio rapaziada só olha aqui pra mim pode olhar tudo de boa rapaziada 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 meu celular deu temperatura máxima eu tô esperando dar uma resfriada aqui moço posso ser reto? o trem tá feio olha engata a primeira olha a manha desse carro é você acelerar e tirar o pé devagar da embreagem vai engatou a primeira soltou devagar e vai acelerando você não tá acelerando eu tô eu tô colocando meu pé na coisa hã? tô colocando meu pé no acelerador não mas só colocar não você tem que ó tá bom mas não no fundão também entendeu? meter vai pisa no acelerador aí se acelerar você não tava acelerando vai tira agora acelera igual eu te falei mas não tira o pé desesembreado uma vez você não tá aqui no meio ó você não tá aqui no meio ó crianças pelo amor deus saia tá dando assim né desengatou treiou desengatou primeiro de novo aaaah que raiva nossa tem que só treinar assim a primeira vida eu tô te ensinando não mas é a primeira que tá me pegando agora você tem que fazer é o que eu tô te falando a embreagem do meu carro é muito pra baixo então você soltou um pouquinho ele já vai querer ir aí você tem que acelerar solta só um bocadinho solta aí vai mais deixa eu ver a moto vai solta só um bocadinho vai aí ó tá vendo que já tá indo acelera você não tá acelerando ai gente do sério tô nervosa acelera viu que você acelerou aí foi agora tá pode ir devagar não precisa se acelerar com força mas de boa já vira aqui direto não precisa parar não viu tá vendo a gente não vira pelo lado de dentro do volante desculpa aqui ó ao invés de você fazer assim faz assim entendeu pra fora cadê ela ela deve até entrar pra dentro aí chega perto aí da casa dela desespera a viagem rapaziada é o seguinte o celular deu uma resfriada nossa mas ela já tá sabendo dirigir demais filho não sei vocês não estão entendendo eu achei que ela não tava sabendo não vai vai tirando vai tirando sua colega viu ou fala o seguinte filma de longe aqui pra mim que ela vai dar uma volta corte parteirão pra ver olha lá que eu tô arrumando filma de longe olha lá olha lá que isso que isso aproveita entrega o palco na mão da sua ah não nem segura aqui também não olha aí é rebaixada ainda minha amiga corre a vinheta segura aqui vamos embora vamos embora ô Nick eu vou cobrar viu por segurar ah mas se cobrar vai lá é lógico e lá foram eles e lá foram eles não tá acelerando é isso daí é manhãzinha aqui vai tirando um pente uma volta no corteirão de boa pente e aí tá bom desculpa 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 errei vai tenta fazer essa com a mão pra fora aqui ó não aqui ah não carro vai tem gato frio vem aqui é isso aí galera é isso aí galera o acelerar o acelerar não vai fazer o carro correr é a embreagem que vai fazer o carro correr se você soltar de uma vez ela vai pular pra frente agora se você acelerar acelera só acelera o carro tá fazendo alguma coisa? não então vai acelerar você pode acelerar até o fundo se quiser ai presta atenção vai vai simbora galera pode ir vai ó acelera acelera aqui ó seu pezinho lá no fundo vai solta a embreagem acelera ai agora você pode diminuir o acelerador depois que você solta a embreagem tudo você pode diminuir o acelerador porque ai vai ficar só no acelerador entendeu a força do carro pode ir de boa eu tava esperando ele lá do outro lado pisca o farol aí ai desengado calma eu to nervosa eu tô meio nervosa mas deu bom deu bom valeu e olha depois eu apertei no negocinho eu vou parar na hora não é porque não adianta ficar filmando ai fica filmando a cara da Rafa aí ó rapaziada deu boa deu boa só tem que aprender um pouquinho mais a mãe da primeira que a embreagem do meu carro querendo ou não ela é muito baixa qualquer coisinha que você solta ele já quer pular pra frente rapaziada e como o motor pode ligar ai e como o motor dele é um pouco fraco qualquer coisinha ele quer apagar entendeu rapaziada mas se saiu bem andou devagarinho nos buraquinhos não teve BO e é isso que importa hein não mas você empolgou mesmo hein filha gostou? o que que você achou? achou que deu bom mesmo? não vai ter muito êxito de gravação aqui porque eu fiquei nervosa não ficou nervosa mas muito fácil você ficou bem menos nervosa do que eu imaginaria porque eu já tenho mais noção mais ou menos é tem uma noção mais ou menos o que ela tem que corrigir mais rapaziada a questão é que pegar no volante errado tipo assim se pegar por dentro não tem como você voltar o volante entendeu? é coisinha básica como se eu fosse experto nisso né rapaziada mas ela quer ligar o som cara um cheque não quebra Fica esse carro aí, será que gosta? Não, 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 já quer pegar o carro, já quer ir embora Ô meu Deus do céu, rapaziada Espero que vocês tenham gostado, deixa ideias aí, rapaziada Pra ela, mano, deixa ideias aí nos cantos de comentário O que eu posso estar tramando aí pra trás aí no canal junto com ela, rapaziada Então tamo junto, segue a gente lá no Instagram Pra tá acompanhando os próximos vídeos, então Minha namorada conseguiu dirigir o carcinho rebaixado ainda Torando só no 12, né, filho? Não, ela não ligou o som quando tava andando com ela Porque ela tá meio nervosa, né, então não adianta ligar o som, rapaziada Mas tamo junto, é nóis, é tos e falou Tchau, tchau Tchau Tchau